A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Povo de Deus foi assim, nem montanha ou distância qualquer me impediu de servir e sumir. Visitei com meu Deus, fui irmã, mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender. Desapego, bondade, teu sim e acolher o teu filho que diz. Senta comigo à minha mesa, muita esperança. Meus irmãos, planta teu peito, transforma a terra, mais que coragem tens minha mão. Povo de Deus foi assim, meu menino cresceu e entendeu que a vontade do pai conta mais. E a visita foi Deus que nos fez. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender. A justiça, a vontade do pai, entender o teu filho que diz. Senta comigo à minha mesa, muita esperança. Meus irmãos, quanta teu peito, transforma a terra, mais que coragem tens minha mão. Mãe do Senhor, nossa mãe, nossa mãe, nossa mãe, nossa mãe, nós queremos contigo aprender. A verdade, a verdade, a firmeza, perdão e seguir o teu filho que diz. Senta comigo à minha mesa, muita esperança. Mãe do Senhor, nossa mãe, 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 nossa mãe Obrigado.